Com o Guerreiro Mó E toda a Babilônia a sistematizar Tragando tantas almas pra se alimentar Mais um Redentor a nos proteger Vem nos conduzir e vem nos dar saber Pois o mundo hoje não sabe o que faz Presos nos deleites, mortos são carnais Oh não, esses homens cegos não sabem pra onde vai Não, 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 com o Guerreiro Mó Vamos sair na batalha, não com sangue Mas com espírito Com o Guerreiro Mó Vamos sair na batalha, não com sangue Mas com espírito Se todo o meu querer Vem do nosso Senhor Pois Tua fina flor É o Seu amor Para nos remir dessa maldição Nos trazendo a paz E do seu coração E do seu coração É o Seu amor É o Seu amor É o Seu amor É o Seu amor